Policiais da Delegacia do Consumidor prenderam um homem de 37 anos suspeito de falsificar bebida alcoólica. Ele já respondia pelo mesmo crime em liberdade. O repórter Lucas Barbosa tem os detalhes. Boa tarde, Lucas. Oi, Michelle. Excelente tarde para você, quem acompanha o TBC1. Boa tarde também. Bem, Michelle, enquanto esse suspeito, identificado como Júnior César da Silva, de 37 anos, cumpria em liberdade pelo mesmo crime de falsificação de bebidas alcoólicas, ele resolveu retomar a falsificação de bebidas. Ele foi preso no ano passado pela Polícia Civil por esse crime. Foi uma prisão em flagrante e agora ele voltou a cometer o mesmo crime. A prisão foi feita ontem em Aparecida de Goiânia, local onde as bebidas eram falsificadas também. Mas nós vamos entender mais porque era a falsificação de uma bebida, uma pinga adocicada, bem conhecida aqui no mercado goiano. E a gente vai entender mais conversando com o delegado adjunto aqui da Delegacia de Crimes Contra, o consumidor, a ADECOM, o delegado responsável, o delegado adjunto, o doutor Frederico Dias Maciel. Doutor, a gente já tem aí as informações que é um velho conhecido da polícia e vocês, antes dessa prisão até do ano passado, vocês já acompanhavam ali esse trabalho, digamos assim, feito por ele. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde. Nós estamos em uma investigação que iniciou ano passado. Ele foi preso em flagrante. Estava respondendo em verdade, mas tomamos conhecimento que ele continuava a delinquir. Conseguimos confirmar, por meio de investigação, esse fato, essa continuidade deletiva dele. Temos, inclusive, imagens de câmara de segurança, ele indo até uma distribuidora de bebidas, negociando, entregando a pinga, falsificada. Diante do fato, a gente representou pela prisão preventiva do investigado. Ele foi, na data de ontem, nós demos cumprimento a esse mandado de prisão. Confirmamos, inclusive, ele foi preso na porta da casa dele e na casa dele nós confirmamos que ele continuava fabricando. que, pese a ele ter afirmado que tenha parado, mas tem todo um aparato lá na casa dele, tonel, rótulos falsificados, vasilhames. Então, assim, confirmou o que a investigação já tinha apurado, né, que ele continuou delinquindo, mesmo após ter sido preso em flagrante no ano passado. E ele agia sozinho? Ele agia sozinho, né, tinha experiência já no mercado, que facilitou, em tese, né, pra ele, essa falsificação e essa comercialização, porque ele já conhecia a demanda do mercado, né, sabia que eram os distribuidores que adquiriam esse tipo de produto e fazia de maneira clandestina, colocando em risco a saúde do consumidor, né, porque não tinha nenhum controle de qualidade, né, nenhuma fiscalização de nenhum órgão do Estado e vai responder, novamente, pelo crime de falsificação de bebida alcoólica, né, um crime contra a saúde pública que prevê uma pena máxima de até oito anos de prisão. Agora, ele criou alguns mecanismos ali pra disfarçar um pouco, né, a fixação de preços também, parece? Isso, ele vendia o produto a um preço bastante similar, né, ao do produto original, e além disso, era conhecido, né, porque já trabalhou de maneira legal, no mesmo ramo. Agora, tava trabalhando ilegalmente, né, depois de ter saído da empresa. Agora, com essa prisão dele, né, esse segundo momento, o senhor acredita que, de fato, agora ele fique preso? Porque ele tava cumprindo ali o processo em liberdade e não perdeu tempo, voltou a produzir, a fazer a falsificação de bebidas alcoólicas. Bem, será analisado, né, pelo Poder Judiciário, uma série de requisitos, né, dentre eles a reincidência. Então, eu acredito que, levando em conta esse, essa continuidade deletiva dele, vai ser mais complicado pra ele responder o processo em liberdade. Agora, doutor, a gente pode dizer que as investigações vão continuar, levando em consideração que as pessoas compravam essas bebidas, ou ali ele tinha uma nota fiscal, ou uma forma que até mesmo quem comprava pode ter sido enganado? Não, na verdade, ele fornecia apenas um recibo, mas, assim, a gente acredita que quem adquirir esse produto, adquirir de boa fé. A falsificação é bastante parecida com a original, o preço é similar, e ele, como já foi dito, é conhecido no mercado. Então, a gente acredita que quem adquirir esse produto, adquirir de boa fé. Ok, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho pro senhor. Ok, eu que agradeço, senhor. Boa tarde. É isso, Michele. Portanto, a pena máxima e prevista para o crime de falsificação de bebidas alcoólicas é de 8 anos, e, portanto, o Júnior César da Silva, de 37 anos, segue preso. É com você. Nossa, uma bebida que tá com tudo ok, ainda tem já da dor.